Salve, salve galera, se liga só, voltando com mais um vídeo aqui com vocês, dessa vez um vídeo mandado por um amigo meu, tá? Um amigo meu mandou esse vídeo aqui e disse, igual, assiste esse vídeo aqui, cara, vê que loucura foi a presença VIP que o Sensulek fez Ele simplesmente parou tudo, uma multidão de gente, tirou uma infinidade de fotos, deu muito autógrafo, cara, assiste isso aí que tu vai gostar Assiste ali a partir de um minuto, mais ou menos, que tu vai ver que louco foi essa presença VIP do Sensulek, tá galera? Então nós vamos fazer isso aqui, vamos ver o que é que rolou nessa presença VIP do Sensulek Mas antes de mais nada, pedi um like aí pra vocês, deixa um like, aumenta também a velocidade de reprodução desse vídeo Esse vídeo provavelmente vai ficar bem longo, então pra você assistir ele inteiro, aumenta a velocidade pra você assistir mais rápido E também, cara, lembrar pra vocês do meu cupom de desconto, que é o cupom IK, que você usa na Growth Suplementos e também na Meet Oficial A Growth trazendo pra vocês a melhor suplementação com o preço mais acessível do Brasil E também uma infinita linha de acessórios pro teu treino, cara Estrepe, faixa de joelho, cinturão e muito mais Roupas de qualidade pra ter deixado o estilo, tem lá na Meet também com meu cupom IK Link e cupons aqui na descrição Fortalece o Igão, use e indique meu cupom IK E vamos que vamos soltar o áudio aqui, porque o bicho já tá pegando, cara, olha a quantidade de gente Caramba, a galera já enlouqueceu, ó Nossa Caramba, parece criança quando vê um super-herói, pô Olha só a galera gritando igual maluco Caralho, meu irmão, que loucura é essa, véi? Puta que pariu, olha só A galera tá vibrando pra caramba, porra Eu acho que isso aqui deve ser o segurança, né, ó Que ele tá meio que mandando estacionar ali Dizendo que a gente vai entrar pela porta do fundo e tal Provavelmente é o segurança Justamente pelo fato de ter aí uma caralhada de gente esperando, né Aí, ó, a galera Cara, olha a quantidade de gente se aproximando do Sam, véi Cara, o moleque faz questão de tocar nele, ó Vai meio que passar, o Sam não conseguiu tocar nele Mas o moleque faz questão de tocar no Sam, ó Ó, aí, ó, não conseguiu ir Caralho, que loucura, véi Olha isso, a galera vibrando mesmo, véi Meu Deus do céu, porra Olha a quantidade de gente, porra Tá congestionado, dá nem pra entrar, ó Aí, rapaziada Aí é que eu quero perguntar pra vocês Vale arrostar e eu investir no Sensulek que não é atleta? Pra você, vale ou não? Deixa aqui teu comentário Vale investir no cara que não é atleta? E lembrando a vocês Eu nem sei se eu trouxe essa informação já pro canal Mas o Sensulek, ele já disse o porquê ele não competiu Lembram que ele tava fazendo um booking Depois começou a fazer um cutting Registrando tudo no canal dele E tudo indicava que ele iria competir Vocês sabem porquê ele não competiu Ele terminou o cutting e foi direto pra outro booking? Porque ele disse, cara Que acha que esse período de cutting É um período que ele perde tempo Porque a intenção dele é ficar gigante Então, basicamente, ele disse assim, ó Eu quero ficar enorme E eu acho que quando eu paro de fazer um booking Eu perdo muito peso, diminuo de tamanho E isso pra mim é perda de tempo nesse momento Então, enquanto eu não tiver gigante Eu não vou competir E é por isso que ele não competiu Então, assim, até então O Sensulek, ele não estreou ainda Ele é um criador de conteúdo Em plataformas como o YouTube TikTok Agora ele posta uma coisa ou outra no Instagram também Que já conta aí com uma cacetada de milhões Já na casa de milhões de seguidores Nunca competiu A gente assiste os vídeos dele Dificilmente ele mostra um suplemento Mostra uma coisa diferente O que se vê é ele vestindo a camisa da Hostile E a Hostile tá lá, ó Acreditou no Sen E, cara, olha o primeiro resultado Véi, olha o tamanho dessa presença VIP, véi Isso aqui é loucura, cara Aí ele falando, né? Isso aí é uma loucura No último Arnold eu tinha cerca de 50 mil inscritos E uns 10 caras falaram comigo E aí, de repente, cara Passa de 10 caras reconhecendo ele Pra uma multidão aí Eu não sei nem se contaram, né, véi Não tenho nem ideia de quantas pessoas tem aí Ó, e detalhe Essa fala aqui é importante, galera Porque se vocês não conhecem Esse cara aqui é o Fuad Abiad Ele compete desde as antigas Ele é um cara muito, muito experiente No meio do bodybuilding Então ele já viu presença VIP aí Com a maioria dos gigantes atletas Que a gente tanto conhece E ele disse Cara, eu simplesmente nunca vi uma parada assim Nunca vi Olha isso, véi Olha isso Meu Deus do céu, cara Olha a quantidade de gente De carro pra caramba Olha que cara A fila tá dobrando várias e várias lojas Olha isso Meu Deus do céu, cara Doideira, cara Isso aí que o Sen fez Autografando aí Post Sua molecada Que é isso, ó Caralho Capinha de celular Ó, é caramba Isso aqui, véi Isso aqui é a cara do Sen, né, rapaziada Ó Cadê? Ó Aqui, ó Um galão de leite, né? Ele que ficou muito conhecido aí Pra tomar aí Um galão de leite Com a chocolatada e tal Ó Cinturão, véi Ó Com Ah, tem um detalhe, rapaziada Eu acho que eu vou trazer esse vídeo depois pra vocês Tem um vídeo Tem um vídeo não Tem um canal aqui no YouTube Que cria animação É um dos maiores canais de canais do YouTube Que cria animação Que tipo esse bagulho aqui E eles fizeram do Sen Sulek, cara Fizeram uma animação absurda, ó Autografando fone Autografando bolsa E agora uma cacetada de foto, né, cara? Ó, muito doido, cara É muito foda isso, ó A quantidade de post, véi Que ele teve que assinar E assim Isso também é muito novo pro Sen, né, rapaziada? Por quê? Porque como ele falou Até o último Arnold, né? Que no caso seria o Arnold do ano passado Ele acabava que Ele não tinha contato com isso tudo E ele sempre foi um cara muito fechado, né? Olha isso, véi Simplesmente veio Uma mulher com um cachorro, véi Uma mulher com um cachorro A mulher veio com um cachorro Tirar foto com o Sen, malandro Ó, ainda vai pegar o cachorro, ele, ó É o trembolono esse cachorro O cachorro trembolono Caramba, que loucura, cara Ó, eu amo seus vídeos Cara, que massa ver isso aí, véi E, tipo assim O mais legal aqui, rapaziada Até baixar o áudio pra falar pra vocês O mais legal É que vocês percebem que é uma São pessoas completamente diferentes Porque, tipo, ó Enquanto a gente tem aqui uma molecada A gente tem aqui uma moça, né? De mais idade E a gente passou aqui agora Provavelmente essa mulher aqui Já tem um pouco mais de idade Cuida de um dog, pá E, assim, é assim É muito foda, cara Porque é uma diversidade muito grande É uma diversidade muito legal É uma diversidade interessante E essa é uma das importâncias da internet, né, cara? É que você chegue a públicos diferentes mesmo É que você consiga levar ali A musculação, a suplementação Desenvolver um estilo de vida Um pouco melhor Através da musculação E você leva isso pra públicos diversos, né? Olha isso O cara tá aqui com a camisa Do Sam Sulek, ó Ó, gravando um áudio aí Alguma coisa assim Cara, imagina aí A felicidade dessa molecada Em poder tirar uma foto com o Sam Então, assim Eu acho que vale muito, né, véi Vale muito o investimento Num cara como o Sam Sulek É um cara que realmente Arrasta muito e doido Olha, véi Olha a cara da rapaziada, véi Ó Caramba, que foda, véi Que foda Cara, que foda Que foda Então, rapaziada É isso, né Ó, criança Tá vendo, ó Pai com filho Autógrafo em camisa, ó Fazendo duplo bíceps ali A rapaziada Pô, se se deixasse Se não fechasse aí Tudo mais Não tivesse fila Essa galera ia pra cima do Sam, cara Eu tenho certeza E eu querer colocar ele no braço E tudo mais Cara, que loucura Que foda ver isso daí E novamente, né Mostrando que, cara É... A internet é muito de como você se comunica Não importa quantos títulos você tem Não importa, ó Pai, véi A mãe, cara Provavelmente isso é a mãe Que levou Foi lá Pegou fila Pra conhecer o Sam Pra fazer uma ligação Pro filho falar com o Sam, cara Olha isso Que foda, véi E provavelmente o filho dela É mais militar, ó Porque aqui, né Parece estar com a roupa militar E aqui também, ó Parece... Alguma coisa ele tem a ver, né Com o militarismo Ó Pai com mãe, ó Com bebê, cara O Sam nem sabe pegar o bebê, mano Ele tá pegando o bebê Pegando o bebê Como se estivesse pegando um saco ali Cara, que bagulho sinistro, rapaziada Muito foda isso, véi Muito foda É, basicamente aqui, ó Vou tentar tirar o áudio pra falar pra vocês Esse aqui, né Como eu já falei É o Fua de Abiada Ele tá dizendo que Foi muita correria Foi muita loucura Que ficou muito feliz Com o pessoal abraçando o Sam, né Apoiando o Sam É... Devido ao seu trabalho, né Um trabalho de muita dedicação Extremamente duro E poder ver os fãs pessoalmente E ver o trabalho se concretizando É muito emocionante Então, é muito legal isso Porque Você vê, né Lá no começo do vídeo aqui Essa eu acho que foi Uma das partes mais importantes do vídeo O Sam chegou Ele entrou na loja aqui, né E aí o Fua de Abiada Diz, pô Você já tá pronto aí Tudo mais Aí o Sam disse o seguinte Não, não, vambora, cara Vambora que eu tenho aí Uma cacetada de pessoas pra conhecer Não sei se vocês repararam isso aí, né Ó, ele vai falar aqui agora, ó Se você quiser seguir em frente E tal, aí O que você precisa, né Ele perguntou ao Sam Você quer começar? E ele disse Sim, eu tenho um milhão De pessoas pra conhecer Então, assim Cara, dá pra ver, né Que o Sam Pra ele É motivo de muita felicidade também Poder dar de cara Com uma cacetada de fãs dessa aí Arrudeando o quarteirão Porra, zerando estacionamento Pra poder conhecer Então, cara Que massa esse vídeo, né Provavelmente esse vídeo Não vai dar um milhão De visualizações aqui no meu canal Mas vou deixar registrado Porque é muito legal E assim Eu fico muito feliz Porque eu acho que Eu fui um dos primeiros, né Acho que antes de mim Só o Rodrigo Góes Havia falado sobre o Sam Eu pensei que eu fosse Que eu tivesse sido O primeiro cara A falar sobre o Sam Aqui no Brasil Mas, de certeza Eu fui o primeiro cara A fazer o react Dos treinos dele E depois eu vi O Sam sendo falado Em outros canais Sendo falado em podcasts Isso é muito massa, né Porque Meio que você Consegue trazer um cara Que tem o seu lado bom E tem algo a oferecer Pra cá Acaba que aqui no Brasil Ele é visto Tem suas ressalvas ali Quanto ao Sam também Mas ele mudou muito Com relação a isso E é muito massa Muito massa, rapaziada Tem vários vídeos de react De treino dele aqui Eu comentando sobre os treinos Sobre as metodologias Diferentes dele Então se você quer assistir Entra aí no meu canal E confere lá Se você ainda não é inscrito Aproveita e se inscreve Dá aquela moral pra mim Se inscrevendo Deixa um like aí E cara Vou deixar um vídeo Recomendado pra vocês aí Se vocês curtiram Esse estilo de vídeo aqui Muito bem-vindo ao meu canal Tenho um vídeo recomendado Pra vocês aí Pro momento é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido demais Valeu mesmo aí Cara, que vídeo bom Que react legal Que foda é o Sam Sulek Fechou, rapaziada? É isso aí Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo Fui